Fala rapaziada, tudo na paz? Pessoal, o mercado manteve aquela leve respirada que ele deu O Bitcoin está em média de 32 mil dólares E o Ethereum manteve-se acima de 2 mil dólares Quem está fazendo trade, sempre comprando na baixa Acabou conseguindo realizar um lucrinho Quem comprou o Bitcoin, por exemplo, abaixo de 30 mil dólares O pessoal tem perguntado bastante aí nos comentários do YouTube Qual a moeda minerar após o ETH cair por terra, galera? Nós conversamos muito sobre isso já em diversos vídeos Mas hoje eu vou trazer algumas aí logo de cara Para vocês verem que nós temos alternativas Aqui no CoinMarketCap Eu deixei destacadas algumas moedas de mineração Que hoje tem uma rentabilidade, digamos, aceitável Então a primeira delas é o Ethereum Classic Sucessora direta do Ethereum Surgiu de um hard fork do Ethereum lá em 2016 Por mais que ela já tenha sofrido diversos ataques de 51% Ela está para atualizar o protocolo dela Com a Magneto Que poderá ter algumas melhorias A Magneto basicamente é a Berlin Que ocorreu em abril lá no Ethereum A grande vantagem, ao meu ver, em minerar o Ethereum Classic Devido à liquidez que ela tem Facilmente tu consegue converter o Ethereum Classic Para outras criptomoedas ou para a moeda FIT E temos que considerar também que ela tem adesão em diversas exchanges Zcash Já é uma moeda um pouquinho mais antiga Mas também interessante para a mineração Temos a Bitcoin Gold Temos a Heaven Coin Também tem uma liquidez interessante Tem em diversas exchanges A principal desvantagem, ao meu ver Ao utilizar a Heaven Coin É o grande desgaste das placas de vídeo ao minerá-la, né? Ela acaba puxando muito mais a tua placa de vídeo Gastando muito mais energia E elas trabalhando a uma temperatura bem mais alta Do que tu minerando, por exemplo, o Ethereum Mas é uma boa moeda e uma boa alternativa da mesma forma Temos aqui a Conflux A Ergo, que hoje é a queridinha da mineração Visto que ela estressa muito pouco as placas de vídeo, né? E consegue minerar com placas abaixo de 4 GB Então é uma ótima opção Contudo, a Ergo não tem uma rede ainda tão estável Para conseguir uma demanda tão grande de público de mineração, né? Se todo mundo que estivesse na rede do Ethereum, por exemplo, hoje Migrasse para a rede da Ergo, ia dar ruim A rede não ia suportar, né? Então ela tem muito a evoluir ainda Para poder receber uma grande quantidade de rede É uma boa opção, mas ela também não tem uma liquidez tão grande Por exemplo, como a Ethereum Classic da vida Basta vermos aqui o market cap dela É bem abaixo das moedas que estão perto lá do topo Fora que ela também não está listada em muitas exchanges Então ela tem aquela limitação ali, né? Para negociação Um ponto positivo que eu vejo dela É que os desenvolvedores estão implementando melhorias, né? E sempre postando lá no site oficial da Ergo Em suas redes sociais Inclusive ela tem uma integração bem bacana com a ADA Cardano, né? Que também foi desenvolvida por um dos criadores do Ethereum Ela tem até uma carteira em conjunto com a ADA, né? Que é a Ioroi Temos aqui também a Firo Que é bem interessante Ela tem inclusive na Binance E por vezes ela está rendendo mais nas placas da NVIDIA Principalmente as séries RTX Lembrando que para minerar Firo Nós temos que ter uma placa de vídeo De no mínimo 6 GB de VRAM Outra moeda bacaninha aqui é a Bin Temos aqui a Eterne, Tizano, Vertcoin, Cortex, Green A Flux, né? Que é a antiga Zewcash Calisto, que também está no algoritmo aí do Ethereum, né? No algoritmo ETH Metaverse Yubik, que também está no algoritmo do Ethereum Temos aqui, ó A TurtleCoin A TurtleCoin eu fiz um vídeo bem antigamente De como minerar ela Um mês depois ela tinha multiplicado por 10 Vem dizer o seu valor, né? Mas é uma moeda pequena Tem pouca liquidez Então é mais aquela moedinha de aposta, né? Esse tipo de moeda, para mim Vale mais se tu comprar E apostar numa alta Do que tu minerar ela É aquilo que eu sempre falo Eu acho mais interessante tu minerar A moeda que está rendendo mais Que seja sólida E se tu quiser comprar a ideia De alguns desses projetos menores Tu converte o valor minerado E compra essas outras criptomoedas Falando em mineração Aqui está a rentabilidade Dos meus monstros, né? Está fazendo em média De 3.500 reais por mês Está interessante Deu uma leve subida, né? Nesses últimos dois dias Inclusive eu estou com balanço não pago Aqui de 0,81 ETH Eu queria esperar chegar a 1 ETH Para sacar Mas eu não sei se vai dar Inclusive teve um evento Que aconteceu aí Na recompensa dos blocos Do Ethereum, né? Nos últimos dias Que até o Rafatec Compartilhou ali no grupo do Telegram, né? Vocês podem ver aqui no site Da Etherscan, né? Mostrando alguns blocos Que saíram com valor Extremamente alto de recompensa, né? E pessoal Quem não for inscrito No canal do Rafatec Se inscreva Ó, o canal dele É top demais Ele fala sobre mineração Ele mostra o funcionamento Da rig dele E é bem interessante Que ele faz diversas lives Para tirar dúvida, né? E traz bastante conteúdo Aí de interesse à mineração Mas aqui no site Do Etherscan Vocês podem ver blocos Com mais de 20 ETH De recompensa, galera É muita coisa Olha aqui, ó 23, 20, 22, 22 Ou seja Uma recompensa bem maior Do que é normalmente Quem estava nessas pools aqui Por exemplo Weathermines Sparkpool Bipool Acabou tendo uma recompensa Muito maior aí, né? Se estava auxiliando A minerar esses blocos Até porque as recompensas normais É isso aqui, ó 2.3 2.22 2.42 E não passa disso Mas por que nós tivemos Esse aumento da recompensa Do bloco De forma repentina Neste período aqui Bom Possivelmente foi Devido a um despejo De mais de 4.000 ETHs, né? Realizado por hackers Na rede do Ethereum Foram 41 milhões de reais Mas o que aconteceu Foi que o protocolo TorChain Ele foi vítima De um ataque hacker No dia 22 de julho Inclusive Isso aí acabou causando Uma queda muito grande Na Rune Um token nativo Da TorChain A notícia Ela ainda cita Que o invasor Roubou menos fundos Do que realmente poderia E colocaram ele Entre aspas Como hacker do bem Ou seja Ele poderia ter roubado Mais ainda Mas esse não foi O único ataque Que aconteceu na rede Não, hein? Esse foi o segundo ataque O primeiro aconteceu No dia 16 de julho Onde o hacker Já tinha roubado Ali 5 milhões de dólares Então é bem provável Que estes movimentos Tenham culminado Para aquele aumento Das recompensas Nos blocos do Ethereum, né? Claro que esses aumentos Foram momentâneos, né? Agora já voltou ao normal Mas eu fico bastante preocupado Com a facilidade Que nós vemos projetos Redes sendo invadidas Isso aí acaba Transparecendo Muita fragilidade E acaba descredibilizando Os projetos Essa notícia aqui Que o pessoal Adora de ouvir Mais próxima Do que imaginamos Será a fusão Que ocorrerá Na rede do Ethereum Onde nós migraremos A rede de Proof of Work Onde a mineração Ocorre por placas de vídeo Asics Para Proof of Stake Onde você vai ter que Deter uma quantidade De X de Ethereum Para se tornar Um validador Mas eu acho Que essa migração Vai ser um pouquinho Mais sutil Do que da forma Que o pessoal Está colocando Eu acredito Que ela vai matando Os mineradores Menores primeiro E evoluindo Até não podermos Mais minerar Como é hoje Inclusive nós tivemos Um camarada Chamado aqui Danny Ryan Que divulgou Em seu Twitter Um possível Roadmap Do Ethereum Ali ele prevê Que a Londo Ocorrerá No dia 4 de agosto E que a mudança De Proof of Work Para Proof of Stake Ocorra No início de 2022 Não adianta Essa migração Vai ocorrer Cedo ou tarde Mas não podemos Ficar desesperados Nós temos Outras opções Que nem eu mostrei Ali no início do vídeo Olha essa notícia Pessoal Um rapper Ele lançou um vídeo Com 125 mil reais Em bitcoins Escondidos Então ele fez Um clipe de músicas E dentro desse clipe Ele deixou Alguns códigos Para decifrar A chave privada Que dá acesso A uma carteira Com 0,75 bitcoins Inclusive ele botou A foto aqui Da carteira Com seu respectivo saldo E quem conseguir Decifrar através do vídeo A chave privada Vai ter acesso A essa carteira Aqui está o vídeo galera Para quem gosta De um enigma Vai ser bacana E tentar desmistificar Essa chave privada Presidente da Argentina Apoia a lei Que prevê Pagamento de salários Em bitcoin Então o presidente Da Argentina Ele acabou declarando Que pagamentos Em bitcoin Seria positivo Para a economia Do seu país Podendo beneficiar Funcionários Empresas E até freelancers Inclusive ele deixou Bem claro Que o funcionário Poderia optar A forma de receber Se queria receber Tudo no dinheiro local Se queria receber Parte em bitcoin Parte no dinheiro local Ou tudo em bitcoin Ele frisou Que isso aí Seria flexível Infelizmente hoje A situação da Argentina Não é das melhores Para quem dá uma olhada Nas notícias De economia Ela está com uma inflação Imensa Chegando a beirar 50% É muita coisa Para quem não está Interado muito Com esses termos A inflação Ela faz com que O preço das coisas Aumentem E com os preços Mais altos O teu dinheiro Acaba perdendo valor Porque tu perde Poder de aquisição Galera O CEO do Twitter Jack Dorsey Afirmou em uma Teleconferência Com seus investidores Que possui planos De integrar o bitcoin Em seus serviços E produtos do Twitter Para nós Isso é excelente Na minha opinião As moedas digitais Só vão fazer Extremo sentido Quando podermos Utilizar ela De forma branda De forma comum Assim como compramos Por exemplo Uma xícara de café Em dinheiro vivo Ou passamos Num cartão de débito E crédito Com as criptomoedas Deveria ser o mesmo Mas hoje Com as taxas altas É muito difícil Então pessoal O vídeo de hoje Foi esse Eu desejo sucesso A todos vocês E tamo junto